O que é isso? Agora que vem um meme que eu repito várias vezes nesse canal que é o REFORÇOS DA SUPERFÍCIE Se preparem direto que a gente vai ficar falando isso É dessa missão que veio o meme REFORÇOS Tem reforço e reforço na superfície! Chegaram mais reforços! São várias coisas que eles falam Pegue o Ciclope Está morto Está morto Está morto Está morto Me desculpe Não Não Está morto Está morto Está morto Está morto Estão Estão É O Ciclope Está morto Estão Está morto Estão Não Né Né Eita O gargarins já meteu o pé aqui Vamos lá, Quimera Calops Mas não vou gastar poder ainda porque não preciso O gargarins Ele tem mais reforços Chegaram mais reforços Vulo Podemos Podemos Modepar os inimigos Podemos 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 Podemos. Ele quase não toma dano de flecha, então vamos deixar a galera que tem dano perfurante aqui Fazer outra coisa. O arcântico pode ficar batendo, para ver se você consegue aumentar o dano da galera No instante vem aqui derrubar as Preda, para não chegar mais reforços para eles Vai se preocupar. Olha que mera que ele está lá Tem que cair já Ele vai batendo com o arcântus Chegaram mais reforços Esse cara fechou o caminho Acbeitsas foram facilidades Vocêsuisizarem são depois? Próximo Vocês nos割am antes Vai vai, vai vai Estamos lá batendo Vamos dar um grito para a galera Vamos aumentar o dano deles Não, não jogue ele, sigo filho Ufa, deu tempo Vamos jogar esse aqui, rápido Se ficar vindo reforço para eles, não corre Pronto, fechou aqui Agora vamos para outra pareda Pronto Mais um berra aí, Arcanes Talvez, podemos bloquear alguns Estão os segredos que temos Mais um berra aí, não me adeus Não me adeus Pronto 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 Mande aqueles reforços para o Ariete Pronto Pronto Chegaram mais reforços Chegou uma galera aí também Calma aí Não, não dá para derrubar com... Sem rouplita Deixa eu pegar outro rouplita aqui Descrever essa pedra logo Aqui já bloqueou uma galera Falta comendo Mais reforços Falta comendo Mais reforços Dá um berra aí, Arcanes Já foi quase metade já, tá tranquilo Importante É importante mesmo fechar essas entradas aqui Porque se não fica vindo monstros toda hora Tá vendo os aldeãs tentar reparar ele aqui ó Vamos matar eles Vamos matar eles Não dá dano de flash nos negócios mesmo Deixa eu confirmar essa galera receber a notificação da live aqui Porque Importante Tem uma pessoa assistindo Ué, a galera já foi dormir tão cedo Estão aí nas férias Estão aí nas férias Estão aí nas férias Estão presos Estão presos Estão presos Estão presos E Radian Haif Como é que você está mano? Estão presos Estão presos Estão presos Estão presos Eu vou jogar mesmo tempo em Settin Só para falar que eu usei Eu não lembro se vem em unidade mais forte Deixa eu curar a galera Aproveitar vai Chegaram mais reforços Chegaram mais reforços Prostarma Prostarma Como podemos destruir este Ariect? Tá quase Só pra falar que eu usei, também vou usar essa magia aqui Bronze Pra dar um bônus absurdo de armadura aí, tanto cortante quanto perfurante Eu nunca entendi esse símbolo aqui, a armadura anti-perforante ser uma bolinha, mas enfim Conseguimos! Obrigado Poseidon! Obrigado Poseidon, tadinho tão inocente E aí Neto? E aí João? Interessante! Interessante! Achei que você fosse esperto bastante para não ignorar meu aviso Felizmente há outros caminhos para o Tártaro E este pode ficar fechado Não! Hipico! Eu falei ontem que eu ia estar casando lá Só me seguir no Instagram que você vai saber que eu não estou em casa Levaremos uma eternidade para abrir um túnel O Ciclope disse que há outras entradas para o mundo inferior Ou seja, há outras saídas O desgraçado é um gênio! Sombras dos mortos Este é um mundo desconhecido para nós Mas eles o conhecem bem Podem nos mostrar a saída deste lugar Vamos lá! Sombra! Sombra do ratinho! É isso aí ratinho! A nossa visibilidade nessa missão é ridicularmente baixa A gente precisa das sombras As sombras são invisíveis nas unidades inimigas e podem ver mais longe do que suas unidades Mate Minotaro! Uma sombra desaparece quando rouba alma de uma unidade inimiga Vamos lá então né Boa alma do Minotaro! Essas sombras podem ver e lutar por nós Mas precisamos usá-las com cuidado Precisa atravessar o reino de Hades Precisa atravessar o reino de Hades E coletar as jericas perdidas Então eu avisei na live Que a live de hoje atrasar Começava na live Avisei ontem Amanhã a live vai atrasar Quando estava em cima na live Eu vou gastar esse aqui agora Eu vou gastar esse aqui agora Vamos gastar o sono para qualquer coisa né Não! Não! Larga! Medusa é complicado Calma lá Vamos mandar um herói em cada medusa Ela pode olhar para o seu personagem e perificar ele No caso não se for uma olhagem normal né No caso não se for uma olhagem normal né Os heróis não funcionam as habilidades Eles não funcionam as habilidades Isso é uma folhagem Calma! 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 Pois é, eu ouvi o que ele falou. Eu tinha esquecido de sair da sala, tá bem que eu não fiz nada com a torcedora, não é mesmo? O que é isso, mano? Como é que vocês vieram aqui, cara? Uma pedra caída aqui... Uma antícora... Me dá visão aí da antícora aqui... Cairo, carrega aí a rigue... Esse dia foi louco, hein? Ficaram presos no inferno... Não precisa matar esse... Quase que ela matou... O caminho é aqui e não é para ele, então... Vem à frente aí, sombra do ratinho... Nos... Dá para passar desapercebido aqui? Vamos lá, vamos lá... Não sei se dá não, hein... Não tem um gosto para enfrentar toda essa galera aqui não, velho... É cíclobe pra um caramba... Não é para cá, é para cá... Certo... Vamos, vamos... É muito ruim... Vamos esconder aqui, ó... Nessa parte aqui... Eu posso matar três com a sombra... Ih... É isso que eu vou fazer... Uma sombra aqui... Outra aqui... Eu posso procurar mais sombras... Rápido... Rápido... Muito ruim... Você se mate para salvar a gente... Ah, meu Deus... Todo mundo parou... Ah, meu Deus... Deu tudo errado... Deu tudo errado... Só deixa a galera se matar... Tchau... Nossa, deu tudo errado... Ficou amargo aqui... Que merda, bicho... Deu tudo errado... Deu tudo errado... Deu tudo errado... Eu vi que tem três heróis... A situação é boa para... Quando você... Hã? Para quando alguém mandar você para o inferno... Você fala... Eu já fui... Olha esse jogo... Você pode falar isso... Muitas vezes... Que isso? O que é isso? Deixando só ficar atrás... Com nada de eric aqui... O caminho é esse mesmo. Vem a sombra. Preciso de visão Olá NAD Nerd, como você está? Seja muito bem-vinda ao meu canal Jogando jogos antigos Tudo ótimo Boa noite Lu Tem um crocodilo aqui! Não! Quase que eu matei como eu vivo a sombra Tem crocodilo no inferno? Que tipo de inferno é esse? Estou quase usando a sombra toda hora Eu adoro a musiquinha do Age of Metal Eu acho que é muito tranquilizante É um crocodilo dos infernos aqui, literalmente Sombras, esse é o meu grupo 2 agora Está muito enrolado isso aqui Vocês tem que ir na frente, não vou fazer um borrar Eu vou levar para o meu inimigo Mas tome cuidado com as criaturas da sua O marqueiro, hein? Olá, marqueiro Estou vendo um Kraken ali Eita preu Pega, pega, pega Pega, pega, pega Ixi, ixi, passa vazado, passa vazado Só ignora Só ignora Só ignora, só ignora A gente pode virar O niche O niche Que é isso? O niche Vamos através O niche Próximo O niche Próximo Serpentes! Sombras... A dor está bem difícil. Vá a força. Vá a força. Vá a força. Vá a força. Vá. Vá. Agora morreu, ai morreu essa galera aqui, não tem nem o que fazer, olha o tanto de leviatã que chegou aqui, ta prela, ainda bem que não afeta em nada a missão, eita aqui afeta em, aqui afeta muito, da onde surgiu do lixo de Wadj antes aqui? Mata aqui, mata aqui tá doido, mas da onde veio tudo isso? Leviatã que trouxe Tinha esquecido como a fase de lava do Castle Quartz era difícil, ai é difícil, eita pra eu, difícil é de alfimitolas mano, Castle Quartz é de baba Rapaz, mate a medusa Caíram tapando pra caramba Só você não tá com uma boa E aí Yuri, boa noite Fazer um scout aqui da área, né? Vem em mim almas, se quiser sombra não é alma, mas é uma sombra que é uma alma Os lobos, tem até lobo no inferno mano Vixi, o Hades tá usando queimada ai ó Putaço, eu mato essa quimera ai, quimera é chato Tá, vamos lançar aqui agora, mesmo com essa queimada ai Ah, tem um lobo aqui né velho Uhul Esse jogo é um pouco contigo, mas continua sendo bom Ah, eu me divirto mano Eu sempre gostei desse jogo, foi um dos jogos estratégicos que eu joguei bastante na minha infância O Hades, para de queimar as coisas ai velho Rapaz, tem muita alma Que mais uma vez é alma que é sombra Valeu pelo follow, 7 sim, que eu acho que é a Lu Se não estou enganado Homem familiar é, fala batata ela Nossa, tem muito ciclo aqui velho Tempestade de raios Veia Zeus Só isso Zeus Já acabou? O Zeus tá desmotivado né velho Nos colosso ali eu vou usar as sombras com certeza Peraí colosso, vim aqui Pum Pum Agora dá para assistir ai? Quanto mais a gente já assistindo na streamcraft melhor ainda A Zeus deu uma broxada agora É porque não tem céu no inferno né velho Aí ele desanimou Só como é que você quer que é uma do raios se nem tem nuvem? Agora vamos ver o quão iludido O quão iludido que é o Arcanthus Vamos lá Obrigado demais, Arcanthus Templo Arcanthus Os deuses o protegeram antes Talvez o protejam agora também Se pedir Temos sorte de um deles venerar Poseidon Conexão fraca É inútil Por que Poseidon não responde? Talvez seja outro que o proteja E Zeus Por que ele tentou o Hades? Vamos rápido Movam-se Deveríamos ter aberto o portão para o Pártaro Se você tivesse matado aquele Atlante quando veio pegar o Tridente de volta Teríamos conseguido E se ele fugir do mundo inferior O que quer dizer? Ele não conseguirá juntar um exército e trazer ao Egito antes que eu solte o Anciel E os deuses egípcios? Apenas Osiris ficaria contra nós E Kemsit afirma que Sete o protege Ótimo Se Arcanthus conseguir fugir de Erebus não fugirá de mim novamente É melhor mesmo Poseidon quer seus filhos de volta no poder Ninguém de Atlântida impedirá isso Imagina o Tantica Ataca e esse Malcão não soltou para dublar esse Kamos A relíquia perdida São 31 missões se eu me lembrem 31 ou 32 A primeira parte do Egito mitológico Então não sabe onde estamos? Comandante O que está fazendo aqui? Estamos perdidos E sem sorte Eu sou a Manra Prepare seus homens Temos que defender a área Defender do quê? Este oásis tem tesouros além de águas Há uma relíquia enterrada aqui Meus inimigos estão vindo para pegá-la O que isso tem a ver conosco? Olhe em volta Aquelas passagens são as únicas entradas para este oásis Se tentar fugir por ali Correrá de encontro aos adoradores de Sete Sua opção é morrer lá Ou lutar aqui Ao meu lado Como é que ela chegou aqui? Você ouviu a moça? Reforcem suas defesas E preparem-se para o ataque Eu e E Agora a gente vai aprender egípcio Porque a gente já aprendeu grego Jogando com os gregos Agora a gente vai aprender egípcio aqui com a Manra Já vamos meter em umas tuas a mais Pode caçar mais gente aí Pesquisa o negócio do Nilo Põe aqui uns arqueiros aqui Muito obrigado pelas curtidas Lu Um dia eu quero ver esse canal bombando de curtidas Na StreamCraft Não vou nem colocar o portão Que é para a gente permitir que a galera não se matar do outro lado De graça Inventar a infrataria Eu quase não vou usar aqui É uma arma Precisa de mais gente O governo Precisa de esse sacerdote ajudando Você fica aqui Posição mantida Pronto, sucesso Sucesso Está vindo mais lanceiros E o canal do Zang também é cultura Vocês estão aprendendo aqui várias línguas Não que vocês vão usar Mas está aprendendo Vou vender aqui 100 unidades de alimento Para ganhar ouro Vai mandar um único carinha para construir tudo Eu vou demorar uma vida Vamos lá Me ajudar aqui Deixa um negócio para ele Que não está mais... Ah, esse aqui Quartel Só que não está construído ainda O ZangCraft está muito atrás Ah, mas eu configurei o jeito que o site pede Então não tem muito o que fazer E está pronto Com certeza os besourão Eles são bons contra a construção E quando eles morrem Espalha veneno que dá dano É, machucou pra caramba Eu vou pegar uma torre de cerco Ah, esse cara montou uma torre de cerco Não, fuja daí guerreiro Enquanto isso, minha querida Você pode ajudar a escavar a parada ali Porque a missão só dura enquanto estiver escavando aquele negócio Um de vocês está pegando carne aí também Vem ajudar a escavar ali para acelerar o processo É, eu vou começar É, eu vou pegar aqui Vamos mundos para cá Vai subir esse ponto dele para cá Porque aquele lado está muito fraco Eu não vou levar Eu vou levar esse ponto dentro Desde ali para cá Se a posiçãoаются Sem ser É, eu vou levar Vamos aproveitar Eu preciso de mais uns guerreiros aqui depois Vai galera, vai pra cima deles Porrada! Putz grila, todo está batendo no portão Tem que deixar um herói em cada canto Até o meu dedo estava indo bater ali, reparem Tem que ficar um herói em cada ponta E aí João Ubatuba, seja bem-vindo, acho que você é novo aqui Muito bom mesmo Eles estamos no comecinho, mas eu vou zerar no canal Estos 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 é o negócio do Dark Souls, não é? Estos Pega, pega, pega Não, não, não Ah, tem duas que eu tenho aqui Aí é complicado Tem que ficar brincando de desviar das pedras aqui Aí você desvia da pedra, você não toma dano Desvia da pedra, não toma dano Clássico Como assim não tem ninguém pegando alimento? Está de brincadeira comigo? Eu sinto que você está de brincadeira Eu sinto que você está de brincadeira Eu sinto que você está de brincadeira A minha preferida de jogar no multiplayer É a Isis Tudo que você faz de construção para ela Tecnologia, pesquisa, enfim É mais barato Que lindo Isso 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 Esse Questions Vamos fazer mais uns soldados aqui вел colleges Só, por liıir as dúvidas Que lindo Se terminar de pegar essa última casa aí para construir E a gente vai avindar escavar ali Acho que não tem mais necessidade de exército Dia 4 da live que eu vejo João, desculpa, só no meu canal acho que tem 3 João Perdão Eu confundo tudo O que é chato dos egípcios é que a melhoria para a infantaria é separada Separada dos lanceiros, separada dos guerreiros Ai meu Deus, que puta Pega, 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 pega Não, larga minha torre, seu desgraçado Ah, vai destruir Não é igual a catapulta do Warhammer Que demora 47 horas para dar um tiro Caraca, esse cara velho aqui do capeta, baratinha mano Oba A minha foto é única, mentira Sou do euro e sou a mão da cor Você está entrando na parte egípcia de uma campanha Você gostaria de ver um curto tutorial sobre os egípcios? Com certeza, vamos lá Todo mundo fazendo egípcio aqui agora Repara aqui, olha só Ao jogar com o egípcio Você deve se lembrar de duas coisas Primeiro, o faraó é uma de suas unidades mais importantes Ele pode dar poderes a várias edificações na sua cidade Quando o faraó der poderes a uma edificação concluída Ela treinará unidades, buscará melhorias e coletará recursos mais rapidamente O faraó pode ser o convido dos alicerces acelerando a construção e a edificação Em combate, seu faraó é muito forte contra unidades míticas Essa é tensão, faraó Portanto, é importante saber onde e quando usar Egípcios obtêm proteção ao construir monumentos Existem cinco tipos de monumentos para construir Você pode construir um de cada Você obterá proteção mais rápida a cada nove de vocês Sou faraó, sou faraó Isso é top, hein Yellarak Ok, mas também estou com uma psaiopada no máximo que tem dominação mental permanente Então, domina a Viper E ataca o Avatar com ela A espada do guardião Horus a usou para derrotar Seth Agora, um de seus seguidores Vou tirar a blusa rapidão, gente Não põe pelo strip, tá? É que está calor Ele capturou um templo para Osiris por aqui Há um guardião no templo, mas está dormindo Se devolvermos a espada ao guardião Ele acordará Os deuses estão do nosso lado Aí não tem a expansão dos... 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 Dos deuses do oriente Escravizaram outros aldeões para escavar ouro para Kenseth Vamos livrar-nos da escravidão, meus amigos Eu adoro a carruagem aqui, mano Eu acho muito legal Quando eu joguei a primeira vez, era arqueiro de biga O nome Agora é arqueiro a carro É isso que eu estou fazendo, meu querido Fique tranquilo Sim, tem uma DLC dos deuses do oriente Deuses asiáticos Eles lançaram no extended edition E aí não, aí não Aí mandou a noobit Aí... Mandou a noobit e não dou nem bom dia Você está focando na minha carruagem, velho? Sai fora, mano Você está focando na minha carruagem, velho? Sai fora, mano Eu gostei do negócio que eu queria Que é o negócio do StarCraft de mostrar as barras de vida Mas eu acho que não tem Deixa eu ver Eu acho que não tem Seria muito bom Não tem Não tem Não Pode minerar ouro aí Vamos lá, pegadinha É recente essa expansão Lançou nesse extended edition do Age of Mythology Já tem a da Relíquia aqui, olha Saca da Relíquia aí, mano A Manha O Egípcio puxa a R, né? A Manha O Egípcio puxa a R, né? A Manha Guardião sonolento? É, mano, é um guardião, velho Você precisa chegar com uma espada na cara dele pra ele acordar Você precisa chegar com uma espada na cara dele pra ele acordar A Manha O famoso guardião dos sem-tempo, irmão Serpentes? Acho que é agora a frase Maldição dos Deuses! Serpentes! Maldição dos Deuses! Serpentes! Maldição dos Deuses! Serpentes! Já saiu Atacobra Cultura e história germânica, pagã, viking é muito interessante Pois é As culturas mais legais são a viking Não tem como não Esse cara fez coisa pra caramba Pelo menos ele é quem mais gosta E aí Cheguemos, galera Qual é do farol? Sou farol! Sou farol! E aí, rapazes Olhe! Nossos homens voltaram Obrigado, estranhos Kensit nos expulsou de nosso lar A cidade sagrada do guardião O ajudaremos a derrotá-lo Esqueci de trazer uma galera ali Peço desculpa, gente Tá chegando já Não se preocupa não, tá? Realmente esqueci Leve a espada ao guardião adormecido Antes que o exército o alcance Vamos lá É muita pressão, muita pressão Essa missão aqui é complicada Cadê o ouro Pegar bastante ouro Bastante alimento Nação de tudo Os deuses te enviam mais favor Ok, excelente O farol pode ficar dando bônus Para as construções Apenas as aldeias vizinhas estão no seu caminho Essas aldeias Dá para você matar o exército do Kensit Com código Se quiser fazer a missão é muito fácil Olha o exército Olha o exército É muita pressão Pra minha pessoa Muita pressão Eu não funciono Eu não funciono Prese Versão Tô acontecendo na escola O trabalho sobre vikings Uma σt agora Que eu tenho a Cultura A única cultura mais que me interessa É a Norte Continue assim É uma feira de ideias A Norte Eu sempre studio Diz Ac Ich Diz Diz Vamos pegar 400 de alimento logo Desculpa egípcio, se você é egípcio e tá vendo minha lágrima, desculpa Mas Ra é membro brasileiro Portão, análise Seria uma pena se eu pegasse esse portão e fechasse ele aqui com uma muralha Pega uma pausa aí no exército de Kinside Caramba, uma atrás do outro já Só dando um scout aqui Outro portão Tem uma torre Tinha uma torre Ok, 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 vamos pegar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver Esfinja é muito boa Porque ela dá dano em construção e a gente tem muita construção pra derrubar Só tenha em mente que se você não for rápido o exército vai destruir as pobres vilas Ah, caguei Estou salvando o mundo Sacrifícios necessários O jogo não me dá a opção de salvar as vilas, não tem como correr Atira lá E vamos esperar eles trazer as fantarias pra gente atacar Vamos Bast É hora da vingança, vocês não te seguiram minhas toas lá na missão passada? Cadê a minha aldeia? Ah, eu mandei ela voltar já Você conhece o jogo Cruzeiro Kings 2? Conheço, mas não me interessa muito não Vamos meter a da esfinge aqui E vocês vêm aqui que eu preciso fazer infantaria urgente Pode meter o arsenal aqui do lado também, esfinge Lá do bloco da esfinge aí Só esse portão aí, sangue bom Tá diferente dos gregos, eles obtêm a proteção construindo esses monumentos aqui Ah, pega essas melhorias aqui Melhorar nossas plantações, que é daí que tá vindo bastante alimento Em Ra também os sacerdotes conseguem conceder poder pras construções, então é muito útil Vou pegar aqui uns três Não é só o farol que consegue dar poder Ah, se eu vier aqui por exemplo, clonar de madeira, eu consigo dar poder e vai acelerar a produção de madeira da galera Então é muito útil isso aqui Tá, vou pegar bastante guerreiro de machado, porque com certeza eles tem bastante infantaria Você vem ajudar a acelerar o ouro E você acelera esse outro negócio aqui E eu quero mais dois, na verdade mais três pra acelerar a melhoria É, o recrutamento aqui Vamos lá E olha lá, tá vindo um soldado puto aqui Não, tá vindo não Vai dar a volta Qual que tem que transformar um farol em um herói que salta raio? É, filho de Osiris A habilidade Assim, o nome da habilidade eu acho que não é filho de Osiris, mas... O nome da habilidade é filho de Osiris, mas da habilidade eu acho que não é E aí Agora melhor isso aqui Eita, o que que tá acontecendo aí? Calma É pegadinha canal bom, é pegadinha É pegadinha apenas um canal bom Apenas um canal bom E bate os alubites Para que nossa, que puta, possa fugir Precisamos de casas As casas, vamos fazer aqui a segunda proteção da muralha A gente toca o limite Um bingador, toca a música Ah, mas vai morrer? Quase morreu 116 horas nesse jogo? Olha, é porque eu não tinha o original antes, confesso Mas eu tinha o CD É, eu tinha o CD, só não tinha o original do titãs Eu tinha o original do normal Titãs na minha época dava 120 reais para comprar Eu não tinha condições Pô João Era tudo certo Fica tranquilo Isso aí é só um obstáculo na vida Tudo vai dar certo Já tive parentes que tiveram Conseguiram escalar dessa Então não se preocupe Não é nada tão impossível Agora se é só do jogo e tudo bem Dizem que serão atacadas pelo elenco de Madagascar 2 Você viu, mano? Ainda bem que eles não trouxeram aquele hipopótamo gostosão lá Que dá em cima da glória é glória, né? Dá pra ir até pra idade heróica aqui, hein? O exército tá quase top já pra invadir lá Calma lá Esses mercenários aqui é doido Porque se recruta eles muito rápido Eles são mais ou menos fortes E eles somem com o tempo Como se eles fossem os mortos-vivos lá do Warhammer, tá ligado? Minha pergunta é Você vai conseguir sair daí depois? Espera que sim Minha cara é a aldeia Motomoto Isso Consegue então delete Ah, então não entendi Chegstaff falou que era só do jogo Porque ele falou isso e depois falou No Crusader Kings Como vocês podem ter se juntar Eu me confundi Vai ficar tranquilo, vai dar tudo certo Vai ficar tranquilo, vai dar tudo certo Vai faltar um sacerdote também pra dar poder ali pro... Pro Kais Doca no caso Qual comentário eu sei que eu que ignorei, Alarak? Eu falei, viking is the best, eu li, pô Falei, continue com esse pensamento I like them big, I like them chunky Motomoto é... Nossa gata, você é enorme Motomoto é surreal Vamos ver aqui, algum poder que me ajude Nuvem de garfanhotos Cidadela? Cidadela não vai ajudar em nada na real Então eu acho que vou pegar esse aqui nuvem de garfanhotos mesmo Mano, minhas esfinges morreram naquele combate? Não é possível Oh, tem outro catapulto aqui, a gente já viu Mas não é possível Não quer, ela morreu Precisamos de uma tropa maior para escoltar os alferes até o guardião Rapaz, eu estou providenciando isso agora Calma Eu juro que estou me esforçando para montar o exército O cara já está se esforçando e tem 27 guerreiros de estilinho no exército, é brincadeira esse maluco Vamos pegar os petrúcteos Vamos pegar os petrúcteos Ih, rapaz, não tem mais limite Ih, rapaz, isso aí complicou, hein Posso fazer fortaleza? Fortaleza Eu vou ter que matar um de vocês Eu vou ter que matar um de vocês Para uma causa nobre Vocês já foram úteis o suficiente Tá bem, petrúcteos de sangue bom Preciso de uma fortaleza de Big Dog Quanto mais pessoas puderem ajudar a construir esse aqui, melhor Para uma nova caminhada Eu escolhi vocês com os assuntos estranhos na live Esse cara não consegue se conter, né Será que dá para fazer elefantes ou vai estar bloqueado já Porque é a primeira missão, não lembro Ah, otário! Tentou passar aqui, passou fome. Não lembro nem a muralha, é só gasto de dinheiro isso. E pronto. Elefante! Elefantinhos! Queremos elefantes! O elefante é muito resistente, maravilhoso! Eu tenho alguma coisa, muito obrigado pelo sub, porque minha câmera está em cima do negócio. Eu vou descer a câmera aqui, porque se não ficar na frente eu não consigo ler o nick de ninguém. Aqui não tem a capaira não. Muito obrigado pelo sub. O exército de Kings City está saqueando a segunda aldeia. O exército de Kings City dormiu um pouco, está precisando. O que eu poderia tirar aqui? Posso fazer casa? Vou ter que atacar com isso aqui. Eu queria mais elefante, vou tirar mais uma leva de arqueiros aqui. Preciso de elefantes. Melhorar aqui as carruagens também, já que eu tenho algumas. Tem a galera para tancar, tem a galera para dar dano. Era tudo certo. Vai dar muito errado. Designorando a cidade sendo destruída. Você quer ver a cidade sendo destruída? Mostra, não tem problema. Todo mundo morrendo de maneira horrível. Melhorou o negócio aqui, volto para cá. Preciso só melhorar esse negócio aqui de dano cortante. Pronto, vem para cá. Se der tempo de dano também seria muito útil. Você vai ser o grupo 2, você vai ser o grupo 1. Vou dar um save aqui. A cidade não é dele porque ele deveria se preocupar. Pois é, você já ouviu falar de RPG de mesa? Sim João, eu tenho até um vídeo no canal aí que eu joguei. O playtest do Tormenta 20. Que é o sistema que está para lançar aí. Da Jamba Editora. É um vídeo de duas horas aí do canal. Se você procurar aí Tormenta 20 no meu canal, você encontra. Eu estou jogando mais uma mesa aí com os amigos meus. Só que essa eu não estou gravando ainda, porque eu estou esperando um amigo nosso participar da mesa também. Então eu quero todo o time completo para voltar a gravar. Com a hammer que os bens estão em promoção, está em quantas pilas? Quantas pilas? Tem que ver se está dentro do meu orçamento. Com a hammer? Parece que isso não está. Vou usar isso aqui para pegar alimento. Preciso de 200 de ouro, 200 de ouro. Que isso meu filho? Você se matava? Completamente insano, rapaz. Completamente insano, velho. Não posso usar eclipse porque estou usando chuva, na verdade. Está chegando o bonde, rapaziada. Mirem naquele portão ali. Vamos libertar o guardião que vai sair da jaula, monstro. Eita, pera. Elefantes. De preferência, mino naquela fortaleza ali primeiro. Sphinx também. Ah, não consigo usar porque são de Isis. Isis bloqueia poderes de deuses quando está perto. É verdade, é verdade. Como era perder exército, rapaz? Isso aqui é ano de experiência esse joguinho, velho. Eu perco o exército para ganhar essa aqui, ó. Vamos lá, galera. Pode trazer a muamba. Vamos lá. Recruta aí que eu quero ver. Os alferes. O que é um alferes? É verdade. Está saindo da jaula o monstro, mano. Vamos lá. Bora. Pou. Vem. Vem, monstro. Pode vir comigo, monstro. Pode vir comigo, monstro. Pode vir comigo, velho. Pum! Bora guardião, você faz parte do grupo agora Quero ver! Quero ver invadir Vamo ali, vamo ali Tem um farol aqui, vamo lá Vá invadindo aí, já vou Eles tão rushando pra tentar matar o guardião Eles tão ignorando tudo Eis um, tranquilo? Caraca, é difícil esse guardião morrer, viu Mais fácil todo o meu exército morrer E o guardião ficar vivo Isso porque os Vingadores tem esse Dane que eles dão em área Mas eu só de unidade mítica Então Já saem da joga, mano Aí, arrepentou os Os elefantes, velho Vem, vem Pum! Pum! 2LP! Nerfar por favor! Massacre de elefantes! Nenhum elefante foi ferido nessas gravações Mano Mano, esse jogo é muito louco Cara, eu tô viciado em Warhammer Zoom Eu te entendo, velho Fica tranquilo Você tá no canal de alguém que te entende Os índios da estratégia da União Soviética Morreu um exército e tem mais de 2 União Soviética Exatamente Um pedaço dele Nossa, a missão é louca Lembrei Sete o enganou e o matou Seu corpo foi cortado em pedaços e espalhado pelas areias do Egito Kenseth estava tentando destruir este pedaço completamente Se Osiris está morto, que vale o pedaço de seu corpo? Não é fácil matar um Deus Osiris está morto, mas não está Se juntarmos seu corpo, ele viverá novamente Porém, se Kenseth conseguir destruir um único pedaço, será o fim Faça um silêncio aí Caímos numa emboscada Leve o pedaço de Osiris à cidade Arcanthus e seus homens caíram em uma emboscada no desfiladeiro Precisamos resgatá-los Temos pouco tempo Rápido Envie um exército para a passagem Antes que Kenseth fuja com o pedaço de Osiris O pedaço de Osiris é nosso O Altários Vamos ver se isso é verdade Ih, o farol não Farol Vai até baixo Vamos botar esse selic aí Tem um monte de coisa aqui Vamos fazer elefantes Quero ver quem vai mexer com elefantes Ninguém é louco Vou pegar essa e põe aqui Cavalaria ser mais rápida, excelente É justamente isso que precisamos Melhoria de estar no máximo Idade Mítica no momento não rola Por que os 7 não destruiu o pedaço logo de cara? Cara, é que eu me lembro eles esconderam o último pedaço de Osiris, não foi? Na história? Devolve a parada aí, meu mano Devolve a parada aí, meu mano Tô chegando com o bonde aí Estão fazendo antifantaria Tô indo com... Cavalaria Daqui a pouco o bonde chega aí O bonde dos elefantes Melhor aqui é a carruagem Melhor aqui é a cavalaria Que caramba, velho Para de pôr essa aí, velho Ae, cara Devolve Esperamos juntar mil pra pegar Pegar a idade mítica O que é isso? Onde você está indo, mano? Por aqui Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá É a mitologia egípcia, né velho A lenda do Osiris é isso aí mesmo Que ele morreu e foi separado em vários pedaços E se todos os pedaços forem juntados ele retorna Por que que você parou, camelo desgraçado? Anda nessa merda, velho Esse cara tá mandando exército aí, velho Esse cara tá mandando exército Atenção Chegando aqui com os elefantes... Estão mandando agora Um camelo Camelo é bom contra camelo... Eita Vamos jogar umas serpentes aqui, ó Vlau Serpentão da massa Pode extrair eles Certo? Mais elefantes aqui Não tem muitos lanceiros aqui, hein O cara ignorou as listas físicas, subiu uma montanha aqui, velho Você é bravo, hein Você é bravo, hein Precisa de mais... Carruagens, vamos lá Que ajudades rápidas Subimos Vamos ver aqui Vamos pegar aqui Meteoro Tornado 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 é mais show Esse tipo de missão que as unidades estão muito juntas Desse porquê jogar um meteoro na base deles aqui não resolve muita coisa Desse porquê jogar um meteoro na base deles aqui não resolve muita coisa Conseguirá pegar o pedaço de Osiris de volta De 47 elefantes, amigo Continue assim Vai lá, boa sorte Eu gosto de uma descrição do elefante essa aqui Boa contra prédios e contra qualquer outra coisa no seu caminho É uma missão bem simples aqui Se não me engano tem um canal bom já já aqui Vamos chegar com uma galera aqui U.E.R. 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 Tornado U.E.R. 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 A.T.U. U.E.R. U.E.R. Se tiver alguma coisa que tem grande quantidade para falar 47, eu não sei porquê Morreu a manra Tornado Lá se foi o tornado Vai ter o canal boom, vai ter o canal boom, oh não, canal boom Fomos todos enganados Envolve meu carrinho ai, meu Hot Wheels Você acha que vão segurar o carro de mim? Olha o tanto de unidade que eu tenho Mal trânsito ai né Camelo, foda Triste Não, mataram a girafa Os caras estão mandando agora por passar isso aqui, malandriu só, quer ver? Eita preula mano Vamos tentar algum ataque desesperado aqui no final, com essas rocas ai, certeza Roca? Fênix? Caralho Leve-o para dentro dos portões, é nossa única chance Calma velho, pode esperar Vai dar VITÓRIAAA Abre as portas da esperança Eita, já chegou o deserto aqui Acabou gente, já tá do outro lado do portão já Se perderam Hell yeah man Yes Dá pra fazer mais um antes das 2 horas de jogo Isis, ouça a minha súplica Aí eu depois vou jogar Watch Dogs Ah, 47 faz sentido É verdade É o agente 47 Aqui é o centro do reino de Osiris Seu palácio Agora preciso levar o pedaço Para Setna Setna já é nossa hóspede E agora vocês também Prendam-nos Tem que ver que esse cara é cego né Tem que ver que esse cara é cego né Esses Ouçam meu apelo Fui traída por um servo de Setna Derrame sua bênção sobre mim E me vingarei O Atlântico O Atlântico e seus homens foram levados para a prisão Seus aliados recomendam uma distração Assim você poderá entrar e resgatá-los Beleza Aliados Tai I-R-E-Fer 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 É só como eu fico dando a proteção É a focação na grado de M werden E o H está de mais... Caranguejo Caranguejo marcaramba I-R-I-Fer E-SOIN-A-Th grade I-R-E-Fer 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 I-R-U-R O que é isso? Ae, farol Zika, o Kha Não sei porque tem essa base aqui e você não dá pra fazer nada Estranho Taidu já tá feito aqui né Tem recurso a pegar? Tem recurso a pegar meus amiguinhos Eu achei que nessa missão você não tinha que pegar recurso nenhum, mas aparentemente você tem sim Eu deveria de preferência aqui né, porque aqui tá mais seguro Vou mandar os odeus trabalhar Depois vem aquele ataque aqui e aí ferrou É só passar reta, ignora esses tours aí Aí isso aqui dá pra ignorar né E aí 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 Pegando o ouro Aí ele consegue atacar a cidade Dá pra mandar mais uns carinha pra cá pegar o negócio pra mim Dá pra fazer mais esfintes também né E aí Antes que dê ruim E aí E aí Vocês aqui a gente vai roubar umas fazendas dos nossos aliados aqui Então a gente pode pegar alimentos Bom, vocês eu posso mandar atacar esses caras velhos E aí E aí E aí Você aqui Eu 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 Meu Deus, de onde vocês viram? Tá, mas dá pra ficar cortando recursos de um lado aqui enquanto a gente ataca do outro. Um exército ameaçando nossas muralhas? Sim, um exército comandado por Isis. Da esfinge, vem aqui. Vamos destruindo. Melhor aqui o negócio de ouro, madeireira... Se bem que ele pega madeira. Por que só vai em uma? Vai em uma unidade. Vamos fazer um exército melhor os bichos pra atacar essas fases. Então, eu vou fazendo isso. Opa, escaravelinho da massa. É só Isis, vamos lá. Isis sangue bom. Destrua esse tempo aqui. Vai que eu ganho uma coisa por destruir o tempo do set. Começaram a atrasar uns elefantinhos aqui. Vai ficar mega claro quando esses bichos atacam. Vai destruir as coisas aí. Vem aqui mais esfinges. Melhor aqui as esfinges. Cadê o meu farol? Ele morreu? Aparentemente. Ah, velho. Espera aí, mano. Estou preparando um exército aqui pra gente brigar bonito. Eu posso destruir esse catapulto aqui... Estou destruindo. Estou destruindo. No final. Eu só preciso abrir um caminho aqui pra gente passar depois. Eles estão trabalhando toda a pessoa agora aí. Você e você, você e você. Um herói caiu. O cara quase não derram todos os poderes possíveis. Tem uma marra, o cara está no suicida. Gostou esse jogo que seria útil. Eu ia ter salvado. Vamos mandar a galera atacar aqui a fortaleza. Os inimigos, nossas defesas estão muito fracas. Traga os guardas da prisão para nos ajudar. A manja destruiu nossa fortaleza. Recuo todas as tropas em posição de defesa. Agora liberou. Vamos lá, vamos lá. Agora liberou geral. Ninguém perde mesmo não faz muito sentido ser ateu. Porque os deuses estão sempre mostrando que existem. Mas você pode ser, ué. Nada te impede. É um jogo de interpretação. Só que você tem que explicar o motivo porque você é ateu. Se você interpretar direito, nada te impede. Pode ter alguma coisa que aconteceu que o Fudy fez se desacreditar em Deus, velho. O jogo de interpretação é impossível. Essa que é a maravilha do RPG mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. O jogo de泚, né? Para acabar com essas mortais de verdadeiras. Passa o do barco aí, meu querido A manra Preparamos um transporte Use-o para entrar na prisão Entire Não deu pra trazer todo mundo não aí, desculpa aí Diz aqui outro transporte Tinha mais dois transporte ali Ih rapaz, tem até um moço marinho aqui Vai ser uma viagem só de ida Guys Vai fugir se eu tiver que matar esses barcos aí também Vai fugir se eu tiver que matar esses barcos aí também O cara é o seguinte para vocês, vem aqui, olha... O K.R. ferrou muito, mano... Tô com nenhum bicho de rá aqui para me ajudar... Qual o objetivo? Envia a manra ao porto de Abidos para converter em uma marinha... Bom que eu não fiz isso então... Não precisava fazer nada... Tinha que matar os barcos... Então, Setna, os outros sacerdotes de Osiris estão presos? Alguns deles morreram no deserto... Mas por que queria matar Osiris? Você realmente não sabe? Você parece estar sempre se escondendo atrás de algo, Cíclope... Você me deteve na Grécia... Fugiu do mundo inferior e chegou aqui antes de mim... Você não pode ter feito isso sozinho... Descobrirei que deuses o protegem... Agora! O senhor Poseidon protege todo o povo de Atlântida... O senhor Poseidon? Você é mais tolo que imaginei... Vamos ver se ele o está protegendo agora... Duvido que queira lutar depois que eu arrancar a sua cabeça... Vamos acabar com vocês na hora certa... Temos coisas mais urgentes a tratar na pirâmide de Osiris... Duvido que queira lutar depois que eu arrancar a sua cabeça...